William e Kate já são marido e mulher. O duque e a duqueza de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão ao caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora. A partir de Londres, Inglaterra, muito boa tarde, prazer em conhecê-vos. Acabou! 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 Acabou!